Discussões ásperas, mas ferveu hein? Câmara de Vereadores de Bauru ferveu nessa quarta-feira. Integrantes daquele movimento Bauru acordou e vereadores tinham uma reunião programada para essa noite. Só que a reunião não aconteceu porque os manifestantes queriam mais. Eles queriam que a reunião tivesse um caráter oficial, contasse com a presença do prefeito, com a presença do Ministério Público. Não foi o prefeito, não foi o promotor, foi o secretário de saúde sim, representar a pasta que era o alvo das discussões. Mas o caldo engrossou lá hein? Sorte ele. A gente acompanha o presidente da Câmara, Sandro Bussola, assinando esta carta que é um pedido dos manifestantes do Grupo Bauru acordou para que seja feita uma audiência pública. Porque nesta noite foi marcada uma reunião por eles, com o Fernando Monte, com o prefeito da cidade, com outros vereadores para falar sobre as questões da saúde de Bauru. Agora a gente acompanha esses manifestantes aqui porque essa reunião foi cancelada, já que não havia a presença do prefeito, dos vereadores e não tinha sido configurada como caráter de audiência oficial. Você assinou esse documento deles pedindo uma audiência, é isso? Isso, nós recebemos na noite de hoje essa solicitação. Eu vou apresentar na próxima segunda-feira a todos os vereadores dessa casa para que aprove o requerimento de solicitação de audiência pública e nós vamos convidar as pessoas na qual eles indicaram no ofício. Você consegue comentar para a gente por que esses vereadores não tiveram presentes hoje? Na verdade foi uma reunião convidada através do ofício do vereador Raul, que foi deferido por essa presidência. E essa reunião não tem caráter convocativo, é uma reunião simples. Agora, mediante solicitação de audiência pública, nós vamos enviar o convite a todos os vereadores e mais a todos os órgãos onde eles citam aqui no documento, que é a presença do prefeito, mais a FAMESP, que enviou o documento dizendo que não viria, a Secretaria de Saúde que se encontra na casa e o Ministério Público, onde nós vamos encaminhar o convite também. Eu acho muito bom discutir com a sociedade, com os vários segmentos sociais, a questão de saúde. A saúde é um bem da própria sociedade e nós viemos aqui preparados para isso. Agora, eles pediram que fosse num formato de audiência pública. Isso não foi possível pelas informações que eu tenho, não é? Porque, afinal de contas, eu não pertenço ao Poder Legislativo, eu pertenço ao Poder Executivo. Não foi possível fazer no formato de audiência pública pelos prazos que o rito para se conseguir isso tem dentro da Câmara. E eles queriam que fosse dessa maneira até pela possibilidade de veicular isso, pela televisão e tudo mais. Então, agora foi feita a solicitação de audiência e a Câmara vai apreciar, né? Pode aprovar, pode rejeitar, enfim. A Câmara vai apreciar e decidir a respeito da oportunidade de se fazer uma audiência para fazer esse debate. De qualquer maneira, nós estamos à disposição para fazer o debate. Até porque eu acho que há várias coisas aqui que precisam ser esclarecidas. Membros do Grupo Bauru Acordou, responsáveis pela solicitação desta reunião, preferiram não gravar entrevista, mas se mostraram bastante insatisfeitos com a situação. Você sabe que o senhor Afonso vai fiscalizar também? Por que você não vai fiscalizar os hospitais, em vez de ficar aqui? Coisa que a gente está fazendo. Filho? Eu não sou seu filho. Se você fosse meu filho, você ia ter educação. Eu tenho que falar isso com o senhor. Eu tenho que falar isso com o senhor. Não precisa apontar dentro. Mas você não tem. Ele aumenta o todo de vós porque não tem pensamento, não tem cultura. Não tem argumento. Eu não podia dialogar. Eu represento a sua poder do negro. Baixa o dedo, Raul. Desculpe um pouquinho aí, ó. Ou, 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 ou o quê? Vai falar mais alguma coisa? Vai falar mais alguma coisa?